Falando de avião explodindo, sendo que o Coringa ama explodir. Ui, brincadeira, carmelho. Onde você vai, patrão? Não sei, o Lulu entrou aqui. Eu fui ver o que era de curioso. O elevador é ali, ó. Onde? Pra cá, não é? É lá pra cá. A área de atendimento médica, geral, aí, ó. 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 Esse bicho aí que tá mancando, esse feiozo. Palpado, aí, esse bicho levou sozinho pra ali, mancando, ó. Situação do caralho, pirra. Numa situação dessa, a galera manda Deus levar, pala. E aí, doutor? Caralho, meu querido. Não, esse bicho aí, ó. Pode ir mesmo, meu, pirra. Levar São Paulo, foi. E aí, bicho, foi. Levar São Paulo, tá andando todo mancando. Porra, o cara fala pra caralho, meu. Fala. Bicho aí, tomar no cu, pirra. Tomar no cu. Fala muito, cara. Pois toma no cu pro carro disso, pirra. Fala, curinha, que tá precisando de nada, não, cara? O que tu quiser, eu quero. Sai do meio aí, bicho, filho, pra tu não apanhar junto com os caras. Sai do meio, legal. Levanta a mão pra mim, pra você ver o que acontece contigo. Levanta a mão tu pra eu, meu irmão. Eu vou pegar a cara pra tu, só porque tu é mentira braba, hein? Dá o primeiro pra gente ver. Pode ir menos, legal. Só de tua que hoje eu tô querendo brigar, não, viu? Hoje eu tô sossegado. É. Ah, é? É, porque se eu tivesse uma briga, eu já apanharia tudo, cara, é que ainda acabava cedo. Será mesmo? Será mesmo? Esse bicho tá falando, esse bicho tá falando ainda, meu irmão. Ah, eu tô falando, porque você vai fazer o quê? O que tu quer, eu quero, Pia. Relaxa, Pitoco, relaxa, Pitoco, relaxa. Você quer mesmo? Será que você quer o que eu quero? Não, ele não quer, não. Ele não tem medo desse bicho, meu irmão. Será que você quer o que eu quero? Relaxa, Pitoco. Eu tô falando não, Pitoco, relaxa. Calma, amiga, eu calmo. Ah, você deveria ter, viu? Ele tomou remédio hoje, não. Ele não tomou remédio, não. Você... Você deveria ter, você sabe do que você tá falando? O que tu quer, eu quero. Abra a cara pra ninguém, não. Vem tu, cabeça, rapaz. Ele é pra... Como é que é? Olha o que eu comei aqui, a pirrada de mim. Vai. Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Legal, legal, legal. Como é que é? Para, 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 para. Ih, calma. Meu Deus do céu. Eu não tenho nada a ver com isso não Na dúvida, fica também É você começar a respeitar a porra do hospital Você não tá na porra da sua casa não Esse hospital vai mudar Nem que eu tenha que entrar pra socar e surrar lixo como você Você tá entendendo? Esse hospital vai mudar Nem que eu tenha que matar todos que vêm aqui O que aconteceu aqui, gente? O que aconteceu é que esse pau no cu tava maluco Tratando o doutor e veio querer me peitar E se eu tiver que deitar todo mundo aqui dentro Doutor, doutor, deixa aí Esse infeliz aqui, ó Posso dar um tapa nele? Com todo respeito, seu parceiro Peço perdão, doutor, mas se eu tiver que fazer isso Pro seu hospital se manter limpo E eu tiver que derrubar sangue desses filha da puta Que não respeitam o trabalho de vocês Eu vou fazer Ô, Coringa, posso pegar meu amigado de cabelo rosa? Tá perfeito, pô, mandou bem Seu amigo cabelo rosa, pode pegar, pode pegar Meu negócio é com esse otário aí O irmão, quer uma ajuda aí, meu parceiro? Ô, eu quero, doutor Deita aí, por jeito... Se fosse, eu nem ajudava, doutor Eu nem ajudava esse cara aí Não sei, foi esses dois aqui É, aquele de lá, aquele de lá Que tava xingando o doutor e tudo mais Então, vamos levar pro necrotério Me ajuda a levar pro necrotério? Ô, ô, Raí, tua garganta tá travando aí, Raí Tua garganta tá ruim Oxi, eu no hospital esses caras vão querer cantar de galo Dentro do hospital, é? Dentro do hospital? Ah, tem que respeitar os médicos, caralho Eu sei que é errado atirar aqui dentro Mas o cara, porra, tá gritando com todo mundo aqui Vai se fuder, porra Trampo chato do caralho Trabalhar de médico aqui Aí os caras querem ficar cantando de galo Dentro do bagulho, porra Ele é doido? Vai ficar, vai ficar no chão Acho que ele tá lá fora, viu? Pelo GPS, ele tá em movimento lá Tá lá fora? Como que desce agora? Ok É assim que funciona Deixa eu ver se eu não vou fazer um trato com esse hospital aqui Que viés a aralhar aqui, eu vou deitar É exatamente isso, é exatamente isso, pô Deita na cama também, B Não, tô de boa, tô inteiro Nossa, mano Levei três ali, foi Não, RB, ele pode ser assim, pode não ser, pô Mas ele quer peitar eu ainda dentro do hospital Ainda querer peitar o médico Não vai rolar não, irmão Vai ficar Vai ficar de xereca O cara ainda me deu um empurrão com arma na mão Queria ter matado ele Que ele já ia ficar ali mesmo Caralho, Tony Tô fazendo papel de segurança aqui, viado Aí, dentro do hospital tá Eu falo E tinha gente falando assim Você vai ficar aí no hospital o dia inteiro Fala não Eu vou, viado Fala não, Tony Eu vou, lógico que eu vou ficar aqui Mas tá altão Deixa eu voltar aqui pra posição de papel É Vamos dar mais uma voltinha no hospital Aí que eu tô gostando de ver Bora Ah, o cara quer O cara quer caçar confusão Ele vai achar, pô E hoje eu não baixo cabeça pra ninguém, não Se Red vir bater de frente Vai ficar no chão também Ah, mas tu vai morrer pra agora Tem problema Depois que eu derrubei ele Mas Coringa, você sabe que o hospital é safe? É safe Mas não dá o direito de o cara ficar Tipo, desrespeitando os médicos, tá ligado? Pô, esse tipo de RP ele quer fazer Ele faz Mas tem consequências Eu não tô nem falando que o RP dele é zoado não Só que ele tem que entender que o RP dele tem consequências E vai ter onde for, mano Se for numa praça Se for no HP Se vir me peitar vai cair, irmão Não tem essa De onde você vai? Vamos pro Técnomo É poucas ideias Vamos embora Vamos embora Olha por dentro Olha por dentro Como é que é happenes? Negra, japonês falsificado Tchau Oh, Coringa Opa, aí Tá bem, Coringa? Poderia tá melhor, viu Tô tirando uma Iark Nossa Ih, acho que deram um Kripty ainda pra super girl, não? Ai, Coringa Tem um trabalhinho Só pra fazer um dinheiro Pior que não, tu é fudido Sem dinheiro, sem nada Porra, joga um trabalhinho nas costas Eu sei que tá precisando O que tu quer? Porra, pior que eu te juro Tô sem emprego, tô sem nada Pior que eu tô sem nada Se eu tivesse, eu te arrumava algo Mas anota meu número aí 666999, quem sabe no futuro Eu tenho teu número já Você me manda mensagem É que ele fica bravo Pode ir ver se tá certo E aí, Taizeira Prefeitura não deixa Vai de ban Que tu não é ADM, poxa nenhuma Mano, ainda quer ser melhor Do que a favela E tu é feio pra caralho, ainda bem que você me acha feio, né mano E outra, não é questão de ser melhor que a favela não, irmão A questão é que eu sou coringa dono de máfia E eu não levo desaforo pra casa não Se me peitar vai ficar no chão Coringa Oi Oi, doutora Tu tá acertando bala nas pessoas Olha, doutora, eu vou te explicar a situação, tá? O que que aconteceu? Eu gosto muito de você, Coringa Não faz isso não, Coringa Vai ser proibido de dar tratamento Olha, mas a questão é que você vai gostar mais ainda de mim Pelo motivo pelo qual eu meti a bala Eu estava passando E aquele rapaz começou a me insultar Me chamando de feio E o médico falou pra ele ficar na moral E ele começou a xingar o médico Maltratar isso, caralho Quem que rapaz? Um tal de pitoco Ele é bem folgadinho Exatamente E aí ele começou a xingar E bater peito com o meio Tipo, vir me peitar dentro do hospital E até então eu falei Ah, melhor você não peitar Porque você não sabe quem eu sou E ele peitando E começou a xingar o médico E aí eu fiz aquilo Pra ele aprender Que aqui ele tem que respeitar Se ele quer me peitar Mas você tá o Ibura Hã? Não, mas o Ibura É porque ele entrou na frente, né? Era só o pitoco Eu tentei ajudar Eu tentei Não, não E o pior é Mas o pior é que era só ele O problema é que O Ibura Existem pessoas que estão, né? Que me derrubaram E como me derrubaram As pessoas tomam a frente Mas isso assim Nada com ele, entendeu? Era só o pitoco E nem foi nem tanto Porque ele me peitou Porque eu consigo resolver Com ele na rua Mas eu acho que aqui dentro Tem que se respeitar os médicos, né? É o mínimo que eu espero Mas você tá melhor? Você tá melhor? Queria Mas ainda não Tá tudo bem Eu caí de avião Não sei o que aconteceu Uma queda de avião Pra torear as colunas Enfim Ai, caralho Eu só tô andando um pouco Aí pelo hospital Pra dar uma esticada nas pernas, sabe? Tá bom Cuidado, viu, Coringa? Tá, eu peço desculpa Por ter feito isso Mas foi mais por esse motivo, viu? Aham Não, ele mereceu Mereceu, mereceu Mas cadê ele? Ah, boa pergunta Você tá ruim? Foi mal aí, Bura Tamo junto, mano Não, relaxa Você tá ruim pra mim Certo de ser ADM não, mano O cara tem que respeitar E aí, tá bom? Tá bom